Se apenas sonhar fosse o suficiente, não haveria miséria no mundo. Afinal, sonhar, todo mundo sonha, concorda comigo? Todo mundo em algum momento pensa, nossa, imagina se eu ganhasse na loteria e ficasse rico. O que eu faria com esse dinheiro? Mas a verdade é que apenas sonhar não basta, você também precisa agir. Mas simplesmente agir também não basta. Pense comigo, você certamente conhece pessoas que agem, que trabalham, que ralam duro. E mesmo assim, vivem na pindaíba. O que falta não é simplesmente agir, e sim agir de uma forma específica. Eu sou Cintia Brunelli e vou te explicar que forma é essa. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa sequência que está realmente espetacular. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. As pessoas de mentalidade pobre oscilam entre momentos em que dizem que gostariam de ser ricas com outros em que dizem que ser rico poderia ser um problema. Elas nunca estão 100% convictas de que querem ter uma fortuna. As mensagens que enviam para o universo são contraditórias. O fato é que você sempre consegue aquilo que você deseja no seu subconsciente, e não aquilo que você diz que você quer. Talvez você ache isso um absurdo, e talvez você diga, tá doida? Por que eu ia querer continuar me matando de trabalhar? E eu te devolvo a mesma pergunta. Por que razão você poderia querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está conseguindo o dinheiro que você deseja, há uma grande probabilidade de que seja porque, no seu subconsciente, você não deseja isso de verdade. Lá no fundo você tem algum bloqueio. Outro motivo para não ter tanto dinheiro, é porque você não está disposto a fazer o que é necessário. Vou explicar. Algo que eu aprendi no livro Segredos da Mente Milionária, é que o querer tem três níveis. O primeiro é, eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer, vou curtir aquilo que cair no meu colo. Mas, esse querer somente não basta. Cá entre nós, querer nem sempre nos leva a ter. É como diz a frase, querer não é poder. A riqueza não resulta simplesmente no fato da pessoa querer. Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas poucos são. O simples, querer, não é suficiente. Já o segundo nível do querer é, eu escolho ser rico. Existe aqui uma decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito mais forte. Existe aqui a responsabilidade de criar a sua própria realidade. A palavra decisão equivale a eliminar todas as outras alternativas. Decidir é melhor do que simplesmente querer. Mas, ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer, e esse é o melhor de todos, é, eu me comprometo a ser rico. O significado de se comprometer é se dedicar. É dar 100% de dedicação, é ter disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É não ter nenhuma desculpa, nenhum mas, nenhum talvez. O fracasso não é uma opção. É dizer, eu vou ser rico ou eu vou morrer tentando. Experimente dizer agora mesmo. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico. O que é que você sente? Você sente força? Ou você sente medo? A maioria das pessoas jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém perguntasse se elas apostariam a própria vida, que elas vão fazer fortuna nos próximos 10 anos, quase todas elas diriam, nem pensar. E é por não se comprometerem de verdade que as pessoas de mentalidade pobre não conseguem ficar ricas. Apenas tentar não é o bastante. Embora muitas pessoas digam que estão dando tudo de si, a verdade é que lá no fundo elas colocam várias condições quanto ao que estão realmente dispostas a fazer para terem sucesso. Elas não se comprometem de verdade. E você pode odiar o que eu vou dizer. Mas o fato é que ficar rico não é um passeio no parque. Se alguém disser que ficar rico é moleza, ou essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei, ou ela não está sendo sincera. Enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, 100% de dedicação, a atitude de não desistir jamais. E é claro, programação mental de pessoa rica. Você precisa acreditar piamente que você pode e que você merece conquistar a riqueza. Se você não estiver plenamente comprometido a fazer fortuna, o mais provável é que você não chegue lá. Pense e responda. Para ficar rico, você está disposto a trabalhar 12, 14 ou 16 horas por dia? Você concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? Você admite sacrificar o seu tempo livre e se privar das suas diversões e dos seus hobbies? Você aceita arriscar todo o seu tempo e toda a sua energia sem ter garantia de retorno? E se você acha que eu estou exagerando? Converse então com alguém que você conhece e que nasceu pobre e ficou rico. Pergunte como foi o processo até ela enriquecer. Você vai ver que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade? Talvez você não tenha que trabalhar nesse ritmo intenso por muito tempo, mas no começo isso talvez seja, sim, necessário. Para a maioria das pessoas que ficam ricas, é exatamente isso que acontece. O começo é mais duro, o trabalho é mais intenso e depois as coisas vão entrando nos eixos e aí tudo fica mais fácil. Existe também outra coisa que acontece. Depois que você decide se comprometer, o universo também se compromete em te ajudar. É como se o universo virasse o seu sócio. Mas primeiro você tem que se comprometer. Se você chegou até aqui, escreva um comentário com a frase Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu explico os elementos que são responsáveis pela construção da sua vida e pela manifestação dos eventos externos de cocriação. É a sua consciência que consegue criar novos circuitos informativos e ativar a vibração necessária para transformar uma ideia, um pensamento ou uma emoção em um sonho concreto. Sua mente pode cocriar a realidade desejada, desde que tenha consciência do poder supremo individual para cocriar qualquer fato. Você não precisa levar anos testando, errando, descobrindo, decodificando métodos e criando técnicas, como eu precisei fazer. Você já tem tudo prontinho no treinamento Mestres do Universo. É embrulhado para presente, especialmente para você. Sua mente precisa ser treinada. Do contrário, você vai viver nas mãos do acaso, sem entender por que tudo está dando errado. Você pode tudo, mas você precisa alinhar a sua mente aos seus objetivos. E é isso que faz o treinamento Mestres do Universo, por meio de ferramentas específicas de reprogramação mental, técnicas e práticas exclusivas para equilibrar o seu corpo, mente e espírito. Sua mente tem um botão DELETE capaz de resetar a programação presente no seu cérebro hoje que não te deixa prosperar. Se você acha que você não está pronto para ser plenamente feliz e realizado e conquistar de uma vez por todas o que deseja, está tudo bem. Paramos por aqui. Mas se você acha que chegou o momento de vencer, é você quem eu quero nesse treinamento. Você pode reiniciar sua mente para construir uma nova história e uma nova trajetória e fazer a sua vida decolar de vez. Mas para isso você precisa agir rápido. Quanto mais o tempo passa, menos tempo de vida você tem para ser feliz, pleno, realizado, próspero. E não existe motivo para alguém viver uma vida sem ser vivendo ela no seu melhor. Daqui um ano você vai se arrepender por não ter tomado hoje a decisão de mudar de vida. O tempo vai passar de qualquer forma. Mas o jeito como você vai aproveitar esse tempo pode ser totalmente diferente. Vá agora mesmo na descrição do meu vídeo. Clique no link e comece a assistir ao treinamento Mestres do Universo. Você tem sete dias para testar? Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos. Então você realmente não tem desculpas para não aprender. Busque esse conhecimento porque ele é o que vai fazer a diferença para transformar a sua vida. Para você ter avanços ainda mais rápidos eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você poder conferir conteúdos que estão simplesmente maravilhosos para desbloquear a sua mente. Assista tudo e observe as mudanças que vão acontecer. Até!